A Cátia atirou uma bola ao ar para o cão dela apanhar. A função f representa a altura, em metros, da bola em função do tempo, em segundos, depois da Cátia a atirar. Então, temos aqui um gráfico onde aqui na vertical temos a altura em metros e aqui temos o tempo em segundos. Reparem que aqui, no instante zero, a bola estava, não sei, talvez a uns 2 metros. Depois a bola começou a subir, a subir, atinge o ponto mais alto aqui por volta dos 2,5 segundos, e depois volta a descer, a descer, a descer, até que aqui fica a altura zero, aqui por volta dos 5 segundos. Então este aqui é o gráfico que descreve a altura da bola aqui em função do tempo. Depois o que é que temos aqui? Temos aqui várias opções e pedem-nos para escolher as opções que se aplicam, as opções corretas, as que são verdadeiras. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem ver quais destas opções é que são corretas. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Aqui na primeira opção diz, a Kátia atirou a bola a uma altura de 5 metros. Bom, vamos ver aqui a que altura que a Kátia atirou a bola. Ela atirou aqui no instante zero, porque aqui está o gráfico que mede, digamos, a altura depois dela ter atirado a bola. Portanto, ela atirou a bola aqui no instante zero e reparem que quando ela atirou a bola ela não estava a 5 metros da altura. Reparem que a interseção aqui desta curva, aqui com o eixo dos y, acontece aqui, não sei, talvez a 1,5m, 2m. Deve ser a altura dela, é o que é razoável, e não a 5 metros. Portanto, a Kátia não atirou a bola a uma altura de 5 metros. Esta aqui está errada. Aqui, B, no ponto mais alto, a bola estava a 31 metros do chão. Vamos ver. Aqui, no ponto mais alto, sim, no ponto mais alto, a bola estava, não sei, por aqui que faz sentido. Sim, parece ser 31 metros. Esta aqui parece estar correta. Vamos indicá-la como estando correta. Agora, aqui na C dizem, a bola esteve no ar durante 2,5 segundos. Hum, esta aqui não me parece correta. Reparem, aqui a bola foi atirada. Depois, passou 1 segundo, 2 segundos, 2 segundos e meio, mas depois a bola continua no ar. Aqui, ao longo de todo este período, a bola está no ar. Portanto, a bola ficou no ar cerca de 5 segundos, não 2,5 segundos. Portanto, esta aqui não está correta. Finalmente, a bola alcançou o ponto mais alto cerca de 2,5 segundos, depois da Kátia a ter lançado. Vamos ver. Reparem, 2,5 segundos, aqui a Kátia lançou a bola. Depois, passou 1, 2, 2,5 segundos. Quando passaram 2,5 segundos, sim, a bola... Bem, a bola provavelmente atingiu o ponto mais alto um bocadinho antes, não sei. Mas, de qualquer forma, reparem que eles dizem, a bola alcançou o ponto mais alto cerca. Eles falam em cerca, ou seja, isto é, digamos, um valor aproximado, cerca de 2,5 segundos depois da Kátia a ter lançado. Sim, está correto. De facto, aproximadamente 2,5 segundos depois da Kátia a ter lançado, foi o instante onde a bola atingiu aqui o ponto mais alto. E depois começou a descer. Portanto, esta aqui também vamos indicar como instante correta. E depois começou a descer. E depois começou a descer. Obrigado.